Vamos lá de onde é que fica o nosso alojamento, se conseguimos achar a porta, se conseguimos achar a porta, tem o pessoal tudo a festejar, sei lá, a nossa chegada, acho que este é Tem, acho que é mais para cima, acho que é mais para cima, acho, deixa ver, acho que é que fica portanto ali à frente, é aquela casa, é agora que a Alucina veio a raboeta, ainda podes beber muitos Pirinates, senão já sabes, olha, é Alucina, vai só para a inclinação, Alucina agora que eu ainda acabei, Deus criei, é que estou aí, então se já disse, não não passa, vai lá com o carro aqui em cima, acho que é este aqui, Onde é que está aqui as coisas, a porta, deixa lá ver se é esta, acho que é esta casa, ora, está aqui o portão, e olha lá, que imagem, tem ali a dizer, esta caixinha, onde é que está a caixinha, a porta está aqui, e depois esta caixa, e a caixa está aonde? Oh, é que estou aqui, você não quer que vá uma porrada? Não, declare a caixa, procura a caixa, procura esta que está aqui, ah, está aí, pronto, estava aí, não estava escondida, vamos lá, vamos lá, mete lá o código secreto, vai, parece uma mochila de Aqui não é? Eu não. O que é que temos aqui? Temos aqui, que deve ser a casa de alguma pessoa, não é? O nosso quintal é este aqui. Vamos ver agora. Ficamos aqui, não sei onde, deve ser nesta parte do país talvez. Vai ser, é a partir do mesmo que nos pertence. Vamos lá ver. Não está com muita dificuldade. Nem saltar uma casa. Não dá jeito para o ladrão. Também não consegue. O pai tem que ir lá. Tem que ir lá eu. Pronto, já está. Pronto. Vamos abrir este portão aí, para ver se está. A porta de casa, vamos abrir uma coisa de casa aí. Isto é o 99B, deve ser este aí. Vamos abrir isto aí. Ver se está para abrir. Bom, a porta está aberta. Mais ou menos. Já temos uma moto e tudo para a nossa disposição. Ah calma. E agora que é que eu faço isto? Isto agora deixa estar aí que a gente vamos só ver. Vamos lá ver aqui o que é que temos aqui. Agora temos aqui. Para a gente fazer isso. Aqui para a gente ficarmos. Vamos lá. Com o freio agora me traz para uma piscina. Para a minha casa é maior que essa. Desculpa lá. Pois, mas tem mais manutenção. Ficou gravado o Silvia. Onde é que vais a fugir? Está a dizer não fumar. Temos aqui uma televisão de 42 polegadas. E mais um microondas. E mais um microondas, frigorífico. E mais aqui umas coisas. Ar-condicionado. Temos aqui uma camazinha. Onde é que está aqui a cama? Vamos abrir aqui uma cama dupla. Vamos ver. Ançóis. Este lado temos outra cama. Outra cama. E aqui desta lado temos o chuveiro. E tem como é que é o tipo de cabeça da banheira? Aqui tem. O coco. Aqui são transgénicos, toalhas. Temos aqui um filífico. Uma mesazinha. Microondas, etc. Saco de gelo. E não há cerveja nem espumante. Aqui mais nada, não é? Aqui mais nada. Aqui temos aqui mais uma coisa. Temos mais nada. Pronto. Aqui está tudo. Está tudo nos conformes. Está tudo. O que é que achaste? Para tanta maquina de lavar. É uma casa. E agora vamos buscar as coisas. Vamos buscar as coisas agora. Vamos buscar as coisas ali temos aqui. Podes deixar-te e voltamos logo. Começar a A piscina. Agora é como deixar-te todos com esta madeira preta. Não, eu me tenho que colocar o carro em cima. Tu não podes vir por ali, aqueles carros não vêm por ali. Está bem, temos aqui vista para o quarto da Lucy, ou do Kevin de Pente. Os carros nunca passaram aí e nunca vão passar. Os carros vêm de além, não vão daqui para baixo, nem de baixo para baixo. Mas não pode, como é que os carros vêm de além? Olha naquele carro aqui para cima, desculpa, mas não quero. Está bem, vamos carregar. Vamos carregar as coisas, também vou ficar aqui pouco tempo. Vamos. E roupa também já na Anjuma, também olha. O cheque também não pesa muito. Pesa muito. Ah, minha bela filha terceira. Tinhas lá tudo? Tinha para lavar e para secar? Pois tinhas, ainda tinhas lá um queijinho e um poesito para comeres. Aquela é que foi melhor, só foi duas noites, mas aquela não te esqueces. Pois não. Está aí o vídeo também no canal, podem ver também. Está na descrição o link. Vamos lá. Não era uma casa, era uma moça. Ahm? Era tudo antigo ali, mesmo ali ao pé, ao pé. Olha os carros que têm passado aqui, tens por um lugar de carros. Olha, não é vês que aqui anda? É óleo? Está pois. Está ali por rodões. Não é uma estrada para passar e carros. Está de uma garagem. Está bem. Daqui até ali é uma coisa. Pois. O lado ali para cima é outra. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. É uma acessora lá para cima. Mas o que é que barulho é esse cano da Praia? É a pessoa deve fechar para ir para jogar o Real Madrid ou Barcelona. Vai ali para cima. As brasas. Bem. Até agora vamos tirar a tralha. E depois vamos fazer outra análise do apartamento. Quando vamos lá tudo assentos no local. Até já. E já amanheceu né Lucília? Já estamos aqui em direto para a TV cueca. Tem alguma palavra para dizer para a TV cueca? Não. Isto é o Almas Adventures. Solta a televisão. Aqui a nossa piscinazinha. Ali o resto de sol a vir por aquela colina abaixo. Temos aqui esta magnífica casa. E vamos lá aqui subir as escadas. Olha a tua piscina está lá. A casa nossa é maior. É um bocadinho maior. Olha temos aqui um cadeado. Que seja maior ou seja pequeno é minha. Pois pelo menos esta é tua. Abre aqui o cadeado. E hoje já vimos aqui. Depois tem ali o código da chave que ele está ali. Pode saber o código secreto. Agora não precisa de cá. Agora não precisa de cá. Ali chave. Aqui é o 9B. Por cima aquela porta é a de outra habitação que está alugada. Está alugada bem as pessoas moram ali. Não se sabe. Mas até agora. Tem que estar ali dormiste Lucília. Bem. Dormiste-te bem? A cama é boa? Muito bem. Dormi sozinha. Pois. Sei que é bom. Ninguém para roubar as mantas. Ninguém. E o Kevin? E o Kevin está aqui a esconder-se da imprensa. O que é que achaste Kevin? A cama era boa. Era boa a cama? Dormiste-te bem? Pois não. A cama de casal era sozinho. Há vias. Estou a despojar de lá em cima. Aquecimento central. Olha temos um canito. Temos ali um perro. Não é Lucília? Temos um perrozinho ali. Temos aqui um perro. E aqui com vidros para ninguém saltar. Perro ali. Vamos nós aqui para a nossa viatura. Estacionamos ali à frente. Água tem muita pressão que é bom. Aquecimento central ali na casa. Está tudo bem quentinho. A divisão espanhola. O que é que queremos mais? É na maior. Agora. Está-se bem. Só não vamos para a piscina. Porque agora ainda se vamos a comer ainda não posso ir ainda. Parámos ali o carro. Parámos ali o carro ontem. Hoje ainda não dá lugar a estar ocupado. Temos aqui outro carro também. Vamos lá ver. E esta aqui é a estrada. Viemos dali vamos para ali. O nosso carro está ali onde está o Kevin e Lucília. Aqui para esta rua. A subir. Está um bocado inclinado. Consegue ver ali a subida. Por isso é que deixámos o carro cá em baixo. E agora que temos aqui para este lado. Vamos lá. Temos um outro carro. O nosso carro ali mais à frente. Las Brasas. Uma casa já está de luta. Está aqui. Vamos continuar. Vamos ali roupa suja. Vamos fazer também. Lavar a roupa né. Parque de bolas. Parque de clientes. Roupa suja porque isto. Já há uns dias estamos indo. E então assim. Tanta, tanta, tanta. Tanta roupa assim. Trazendo o carro. Se vamos lavar alguma roupa ali numa área. Podem ver também o vídeo aqui. Aquilo é de sementes. De produtos agrícolas. Para a semeia. Cementes de lenha. É foragens né. Mais ou menos. É duros. É duros. É duros. É duros. É duros. É duros. A gente fala Cláudio. Não é errado no fundo. É a ver a mesma coisa. E tintas e etc. Tem sei quais coisas assim. Tintas e nas aulas. Mas tem mais parte agrícolas. E temos aqui. Nosso carro que colocou aqui para a direita. Mais um café ali. Tem mais uma coisa que não se identifica. Nosso carro está ali ao fundo. Lá ao fundo do lado direito. À direita. Como costumam dizer. Está ali o nosso carro ali. E tem o tocão ali na navetação. e vamos fazer o vídeo, estamos ali, temos ali um guarda no cão, um guarda no cão, depois temos o portão a guardar o cão, e está aqui o nozarinho, e temos aqui um aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá a lavar a roupa agora, a lavar a roupa, temos que andar com a roupinha lavadinha, né? a roupa, 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 Tchau.